Oh-oh-oh-oh-oh-oh Ninguém ouviu um solo sar de dor no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro E de lá cantou Um negro entoou Um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares Onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes Pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz se faz em guerra Todo o povo dessa terra Quando pode cantar Canta de dor Oh, 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 oh Esse canto que devia ser um canto de alegria Soa apenas como um solo sátido Ninguém ouviu um solo sátido no canto do Brasil Um lamento triste sempre ecoou Desde que o índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou Negro entoou um canto de revolta pelos ares No quilombo dos palmares onde se refugiou Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes Nada adiantou E de guerra em paz se faz em guerra Todo o povo dessa terra quando pode cantar Canta de dor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Amém